Hoje faz 10 anos que morreu Clara Nunes. Você sabe que ela foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil copies de um disco? Mineira de Paraopeba, Clara Nunes saiu do anonimato em 1960 cantando Serenata do Adeus, de Vinícius de Moraes, no concurso A Voz de Ouro ABC. Ela ficou em terceiro lugar. Mas o sucesso mesmo só veio em 68 com a música Você Passa e Eu Acho Graça, de Ataúfo Alves e Carlos Imperial. Clara Nunes tinha um estilo próprio que reunia ritmos como pontos de macumba, com gadas, forrós nordestinos e samba. Entre seus maiores sucessos estão O Mar Serenou, Conto de Areia, Portela na Avenida e Morena de Angola. Todo ano, Clara Nunes desfilava no Carnaval, sempre na Portela, sua escola de samba preferida. Em 77, ela inaugurou um teatro com seu nome. E em abril de 83, Clara Nunes morreu de choque anafilático, depois de passar 28 dias em coma por causa de uma cirurgia. Abraça a terra, desaba o rio na Bahia. Fafa, meu fado. Em discos, vitas e compact discos são livres. O Mafa Camina. Ele vai pegar esse... E aí Tchau, tchau.